Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado em Paralhando 50, bolas numeradas de 0 a 50. O primeiro sorteio da dupla cena começando, boa sorte pra você! Bola branca, 50, branca número 50. Você ganha a partir de 3 acertos, bola azul 45, azul número 45. O Globo girando, mais um número chegando, bola rosa 46, rosa 46. Foram sorteados 3 números, faltam 3. Loterias Caixa, já pensou? Bola laranja, 39, laranja número 39. Na sequência tem dia de sorte, bola preta 07, preta número 07. E agora o sexto e último número do primeiro sorteio da dupla cena, Bola branca, número 20. Branca 20. As seis dezenas sorteadas no primeiro sorteio foram 50, 45, 46, 39, 07 e 20. Auditores, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio realizado, validado. Beto, nossa garota da sorte, por favor. Vou pedir a Sandra também, nossa colega da Caixa, para que recolham as dezenas sorteadas no primeiro sorteio da dupla cena. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do globo número 2, ou seja, do mesmo globo, para a realização do segundo sorteio da dupla cena, que possui o mesmo universo de números do primeiro sorteio. E hoje o sorteio do concurso 2.542 da dupla cena. E a partir desta quarta-feira, dia 19, amanhã, portanto, mais uma oportunidade para você ficar milionário. É, chegou a chance que você esperava. Teremos mais um sorteio da Mais Milionária por semana. Agora, os sorteios da Mais Milionária ocorrerão às quartas e aos sábados, às 20 horas, no horário de Brasília. Faça a sua aposta e boa sorte. Tudo pronto? Globo ligado, suporte reabastecido. Passaremos, então, ao segundo sorteio da dupla cena. Bolas posicionadas, valendo. Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Vamos chamar o primeiro número. Bola verde, 33. Verde, número 33. E aí começou marcando. O segundo sorteio da dupla cena já começou. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. No segundo sorteio, você ganha também a partir de três acertos. Bola rosa, 16. Rosa, número 16. Foram sorteados três números. Faltam três. Você ainda tem chances. Bola preta, 0,7. Preta, 0,7. Já foi realizado o sorteio da quina. Agora você conferindo o segundo sorteio da dupla cena. Bola vermelha, 0,1. Vermelha, 0,1. E pode ser agora. Vamos chamar o sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena. Bola laranja, 49. Laranja, número 49. Hora de conferir as dezenas sorteadas. Vamos lá. Os números sorteados no segundo sorteio da dupla cena foram 33, 11, 16, 07, 01 e 49. Confirmam, auditores? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado. E aí